São eles quem estão lidando mais de perto com o coronavírus, com as mutações e efeitos do vírus no organismo das pessoas. Se devemos ouvir um conselho amigo, que seja de médicos. Não é só uma questão de te proteger, é te proteger, é proteger o outro, é proteger quem você ama e saber que, infelizmente, essa doença, quem pega, independente de comorbidades, independente de idade, pode não evoluir bem. 46 entidades médicas do Brasil assinaram um manifesto em defesa do uso da máscara. Com os hospitais lotados, é praticamente um apelo para que a população reconheça a importância do equipamento. Máscaras e isolamento social, segundo a ciência, são as maiores armas no combate ao vírus, até que tenhamos a vacina. A infectologista explica que as máscaras funcionam como uma barreira física, para evitar dissipar as gotículas no ar. A de tecido impede a saída do vírus, evita que quem está contaminado transmita. Mas ela diz que a melhor de todas é essa, a N95 ou a cirúrgica, que impedem tanto a saída quanto a entrada do vírus. Essa proteção é ainda mais necessária, diante do surgimento de cepas mais potentes. Algumas cepas novas, que têm capacidade maior de transmissão, de 70 vezes mais do que a cepa anterior. Então, se você está sem a máscara, enquanto, digamos que na cepa passada você iria transmitir, sei lá, para 4 pessoas, agora tem 70 vezes mais chances de transmitir. Então, é brincadeira? Não, não é brincadeira. É muita responsabilidade. Outro alerta é para que jamais se tire a máscara. É difícil? É, para todos nós. A situação, você está em uma farmácia e a pessoa que está atrás de você está usando a máscara corretamente. Aí, de repente, o telefone dela toca e ela, para falar melhor, para a pessoa ouvir melhor o que ela está falando, ela baixa a máscara para poder falar. Então, esse é um erro grave. Justamente nesse momento, ela tem que manter a máscara. Mesmo que a voz não saia perfeita, ela tem que manter a máscara ali. E, fora isso, o famoso máscara no queixo, máscara no pescoço. Tem gente que está usando máscara no cotovelo. Então, tem que fazer uso da máscara. A todo tempo, continuamente. Você falar assim, eu uso máscara a maior parte do tempo. Está errado. Você tem que fazer máscara 100% do tempo. Estamos num momento em que um brasileiro morre por minuto em decorrência da Covid. E o que está ao alcance de cada um precisa ser feito. O uso das máscaras é imprescindível, essencial. E usar o tempo todo. Se você vai ter contato com alguém, se você vai sair de casa, é para usar as máscaras. É para manter o distanciamento de um metro e meio. Ah, mas eu preciso trabalhar. Ok, vá para o seu trabalho de máscara. Higienize suas mãos o tempo todo. Não encoste em ninguém no seu trabalho. Não abrace ninguém. Não é esse momento.